MÚSICA 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 Salve, salve galerinha, Roosevelt Potter aqui na área no jogo Monster Hunter World Iceborne, é isso aí mais uma vez aqui galerinha, trazendo para vocês aqui um vídeo diferente, nesse vídeo aqui eu vou citar, em minha opinião, né, aqui de uso aqui, 5 fuzis arcos pesado, né, para mim, é, os melhores 5 fuzis arcos pesados com munição pegajosa, galera, munição pegajosa e fragmentada, então é os top 5 aqui, dos 5 fuzis arcos aí, né, para esse tipo de munição, pegajosa, fragmentada, munição de Serp, em minha opinião, beleza galerinha, então eu vou estar falando aqui para vocês, né, a build vai ser a mesma build, né, eu não vou mudar a build, eu vou usar a mesma build para os 5 fuzis arcos, né, que eu utilizei aqui, né, no jogo, é, contra os monstros e tal, até chegar no primeiro que eu utilizo, né, que eu gostei para caramba de ficar com ele, e estou utilizando aí até hoje. Show galerinha, não vou encarar nenhum monstro, vou só estar mostrando vocês aqui os fuzis arcos, né, que eu acho topzera aqui, os top 5 aqui, em minha opinião. Mas, antes disso, de começar, lembrando a vocês, não esqueça daquela chinelada no joinha, galerinha, quem puder compartilhar meu trabalho, chamar os amigos para vir me conhecer, se inscrever e ir no canal, ajuda bastante o canal a crescer. Beleza galerinha, então vambora, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar do 5º, né, até o 1º, então em 5º lugar, eu estou utilizando aqui, esse belo fuzis arco aqui, que é o destruição ferrenha, esse fuzis arco aqui, que a gente consegue do nerd gigante ferrenho, galera, destruição ferrenha, para mim, ele está em 5º lugar, né, em 5º lugar. Ele tem ali um ataque ali de 4,65, eu não fiz as melhorias nas terras guias, beleza galerinha, eu não melhorei esse fuzis arco nas terras guias, Então eu só deixei ele em raridade 12, então ele tem ali um ataque de 4,65, não tem afinidade nenhuma, o desvio é médio, né, ele tem um engaste também. E em modo de personalização, eu utilizo daquele jeito, né, 3 recuo, 1 assistente de recarga e 1 escudo. E ele utiliza aqui, somente munição pegajosa 3 e munição pegajosa 2, e mais a munição de serp, né, são as munições aí que eu utilizo mais, né, aqui no fuzis arco com esse tipo de munição. Então, por isso, eu cataloguei ele em 5º lugar, galera, então ele vai na 5ª posição. Ele é um fuzis arco bem, bem interessante, tem um dano muito bom, ele é bem bacana, ó. Não tem o recuo, porque eu tirei o recuo dele, o assistente aqui de recarga dele também, é da hora, entendeu? É um fuzis arco aí bem, bem bacana, mas infelizmente eu deixei ele em 5º lugar, pelo fato dele não utilizar tanto, é, é, tanta munição, né, tantas possibilidades aí de munições, galerinha. Beleza? Então, a munição pegajosa, temos a munição aqui de serp também, que ele também pode ser utilidade. Tá ali a munição de serp. E vamos agora, então, para o 4º. Parti para o 4º fuzis arco aí, pesado, com munição pegajosa. Em 4º lugar. Então, vamos lá. Em 4º lugar, nós temos aqui... Mata-fera do Demon Lord, galerinha. O Mata-fera aí, eu coloquei ele em 4º lugar, né, eu cataloguei ele em 4º lugar. Ele também é um bom fuzis arco aí, com bom dano, né, o Mata-fera do Demon Lord, é aquele fuzis arco que a gente farma lá no Rajang Furioso. No Rajang Furioso. Então, ele tem um ataque ali de 450, já vem com 10% de afinidade, desvio é baixo. Tem um engaste nível 1 ali. É... Modo personalização, eu botei 2 supressões de recuo, 2 assistentes de recarga e 1 escudo. E as munições que o mesmo utiliza, ele tá utilizando ali munição pegajosa número 1, munição pegajosa número 3, fragmentada 1 e fragmentada 3, mais a munição de serp, galera. Por isso que eu cataloguei ele em 4º lugar, pelo fato de ter aí uma possibilidade maior, né, diferenciada de munição. Diferente do... do... do Nerd Gigante, né, esse aqui já a gente já consegue utilizar aí a fragmentada, que é muito da hora, bem bacana. Então, vamos lá. Eu também não upei ele, então. Munição 3. Não tem também recuo. Tem uma recarga rápida, bem bacana, bem bacana. Temos aqui munição fragmentada nível 1. E... a nível 3. Já é um pouco mais demorada aqui, é. E mais a munição de serp também, galera. 350, 89. Que também... É rápida recarga. Então, é um... é um fuzil arco aí bem interessante, né. Fora que a gente também pode utilizar a munição pegajosa número 1. Temos também a número 1. Que não tem recuo. Número 1 e a munição pegajosa aqui, número 3. Bem bacana aí. É uma boa opção aí, também, para ser utilizado, galera. Bom... Do quarto, vamos partir agora para o terceiro. Terceiro fuzil arco pesado. Para ser utilizado com a munição pegajosa. Em terceiro lugar, eu coloquei aqui... Esse belo fuzil arco também, bem interessante, né. Que é o fome incessante. Que é o fuzil arco, né. Que a gente pega farmando do Devil Jones. Devil Joe aí, galerinha. Do Devil Joe. Também tem um ataque bem bacana. Tem um excelente ataque, ó. Vocês podem estar vendo aí que os ataques são praticamente quase idênticos. 4, 7, 7. 4, 7, 7 aqui do Demon Lord. O... Destruição ferrenha já tem 4, 9, 2 de ataque. É um ataque aí... Muito bacana. Já pode ver que o ataque dele é maior. Mas só que ele... Para mim, ele perde, né. Em relação aí... As munições. Né. E o... Eu botei aqui em terceiro lugar. Né. O do... Devil Jones. Esse fuzil arco. Porque ele também tem uma variedade... Bem... É... Bacana de munição. Ele já utiliza munição pegajosa 2 e 3. Né. Diferente do Demon Lord. Que utiliza munição 1. Então esse aqui, ó. Já tem munição ali pegajosa 2. Capacidade de 4 tiro. Munição pegajosa 3. Capacidade de 4 tiro. E bomba fragmentada 2 e 3. Galerinha. Mas... Né. A munição de Serp. Ele tem um ataque de 450. Ele tem ele menos 25% de afinidade. Desvio é alto. Ele não tem engaste nenhum. Ele não tem engaste, infelizmente. Ele não vem com engaste. E aí os modos de personalização. Eu deixei daquele jeito. 4 supressor de recuo. É... Aqui tá até errado. Ali seria bom botar um escudo. Em vez de 4 supressor de recuo. Interessante é que seria pôr um escudo. Nesse tipo de fuzil arco pesado. É bem interessante deixar escudo, galera. Vocês vão sempre tá defendendo aí. Os ataques. Então... Deixa um escudozinho aqui, ó. Então, 3 supressor de recuo. Escudo. E um assistentezinho de recuo. E um assistentezinho de recarga. Como vocês podem estar vendo. Já é mais rápido também para ser armada, né? A munição fragmentada aqui. 2, ó. Demora também para armar. A maioria das munições fragmentadas são demoradas aqui para a gente estar armando. E a fragmentada 3. Tem um dano muito bom também, galera. Ó. Mais a munição de Serp. Então, vamos lá para a munição de Serp. 350, 98. Tá aí. Também é um belo fuzil arco, né? Muito bom. Utilizava ele bastante, né? Também aqui. E agora vamos para o segundo. O segundo fuzil arco aí. Para a munição pegajosa, né? Vamos agora para o segundo. Que eu gostava bastante de utilizar. Que é esse daqui, ó. É o Lamento do Magna Vulcan, galerinha. É o Lamento do Magna Vulcan. Esse belo fuzil arco aqui. Bem bacana. Que a gente farma lá, né? Nos Hora Macdaros. Eu gostava bastante dele. De utilizar. Usava muito. Quanto Teostra. Bem bacana. Ele tem ali um ataque de 450. A realidade dele é 11. Mesmo com raridade 11. Ele se equipara aos outros fuzis arcos. Com raridade 12. Ele é o único com raridade 11 aqui. Aqui, ó. Ele tem raridade... Os outros aqui tem raridade 12. Então, ele se equipara aos outros. Mesmo com raridade 11. E o ataque dele é 477. Tem a menos 15 de afinidade via alto. Modo personalização. Eu botei ali dois supressores de recuo. Dois assistentes de recarga. E um escudo, galerinha. E o bom dele também, que ele vem a mais, é a defesa. Ele tem um bônus de defesa de mais 50. E também tem um engaste nível 2. Isso é muito bom. Por isso que eu gostei dele. Ele é um fuzil arco bem aproveitável, né? E ele também é um completo. Porque ele tem munição pegajosa 2. Tem munição pegajosa 3. A não ser a munição fragmentada também. Nível 2 ali. E nível 3. Fora a munição de serbe. Então, ele é um fuzil arco aí. Bem bacana. De ser utilizado, né? Eu gostei muito desse fuzil arco aqui. Usava bastante ele. Muito bom mesmo. E tem um ataque aí excelente. Então, vamos lá. Vamos começar com um pegajosa 3. Tem um recuuzinho. Né? A maioria dos fuzils arco com munição pegajosa 3 tem recuo. Mas tem um dano muito bom. A recarga dele também não é demorada. O 2 já não tem recuo. Munição pegajosa número 2. Não tem recuo. Né? É... Recarga também é rápida. Temos aqui a fragmentada nível 2. Já é um pouco demorada. Recarga aqui nível 3. Que também é um pouquinho demorado. E temos por último a munição de serp. 350,98. É praticamente os mesmos danos que estão dando, né? Os outros fuzis arco. Munição de serp. E também o recarregamento é demorado. Então, esse aqui é o meu top dos top 5. Tá em segundo lugar. Muito bom esse fuzil arco aqui, galerinha. Vamos agora para o primeiro lugar. Primeiro lugar aqui. Fuzil arco pesado. Munição pegajosa. Quem será? Quem será? Quem será que tomou lugar do Lamento de Magna Vulcan? Foi esse aqui, ó. Canhão. Quebra-luz, galerinha. Esse aqui, para mim, hein? Tomou lugar aqui do Lamento de Vulcan, galerinha. Esse aqui, ele tá upado, entendeu? Eu upei o ataque dele. Por isso que ele tá dando um ataque maior. Então, o Lamento é o Canhão Quebra-luz que a gente farma pegando lá no Braquídeo Escolérico, galerinha. É o Braquídeo Escolérico. Ele tá com essa isquinha aqui porque eu deixei ele mais bonitinho, né? Eu achei mais bacaninha deixar essa isquinha aqui. Então, o ataque dele tá maior pelo fato de tá upado nas terras guias. Eu upei um pouco aqui o ataque. Então, tá com 4, 8, 5. 5% de afinidade, desvia alto. Modalidade personalizada. Eu deixei 2 supressor de recuo, 2 assistente de recarga e 1 escudo. Ele já vem com 2 engastes. Isso é bom demais. Ele já vem com engaste nível 4 e mais um engaste nível 2, galera. Isso aqui é top. Isso aqui já ajuda pra caramba. Esses dois engastam. Um engaste nível 4 e um engaste nível 2. Nossa, isso aqui já... Por isso que eu deixei ele em primeiro lugar. Pra mim, ele é um dos top 1 aqui do fuzil arco pesado, né? E ele também é um fuzil arco completo. Ele utiliza ali, ó. Munição pegajosa 1, 5 tiros. Munição pegajosa 2, 4 tiros. E munição pegajosa 3. Que tem também mais 4. É muito tiro, galera. Isso aqui é muita munição pegajosa na cara do bicho. Isso aqui pro... Essa build aqui, eu utilizo quanto o Teostra. Eu já até botei um vídeo lá no canal utilizando esse fuzil arco quanto o Teostra. Isso aqui é uma beleza. Se a gente tem ideia, como é gostoso utilizar esse fuzil arco. Fora a bomba fragmentada 1, 2 e 3. Ele é o mais completo, galera. É o mais completo. Então, ele utiliza a maioria de todas as munições. Ele tá utilizando ali. A munição pegajosa 1, 2, 3, fragmentada 1, 2, 3, mais a munição de Serp. Esse fuzil arco aqui é o top. Primeiro lugar, galera. Ele é bom demais de ser utilizado. Então, munição pegajosa 3. Vamos lá. Tem um recuo, né? Como alguns aqui também tem. Tá ali, ó. O carregamento tá rápido. O carregamento dele tá rápido. Vamos passar pra munição pegajosa 2 antes da fragmentada. Então, a 2 já não tem recuo. Temos aqui a 2. Não tem recuo. O carregamento também é bem bacana. Fragmentada 1. Tá ali. Também um carregamento aí bem interessante. Não é tão lento, ó. Fragmentada 2. Também um carregamento bem rápido. E a fragmentada 3. Que já é um pouco mais lento o recarregamento. E também temos por útil a munição de Serp. 3, 5, 3, né? 9, 8, se eu não me engano. Com carregamento também lento. Então, é isso, galera. Então, aí, pra mim, em minha opinião, os top 5 aqui de HBG, né? É onde eu gosto de estar utilizando munição pegajosa, munição fragmentada, munição de Serp. E esse aqui, pra mim, é o primeiro colocado nos top 5. Canhão, quebra a luz, em minha opinião, galera. Minha opinião. Beleza, galerinha? É isso aí. Um vídeo diferenciado aqui, né? Dos top 5 que eu acho os melhores fuzis arcos aqui de munição pegajosa. E é isso aí, galerinha. É um vídeo aqui que eu resolvi fazer pra vocês, né? Para vocês aí analisarem, ajudando vocês. Então, é isso, galerinha. É isso aí. Valeu e até o próximo vídeo. Fui! E...